Quem aí já não se pegou fazendo suposições malucas que atire a primeira pedra? Todo mundo alguma vez na vida já imaginou qual seria a consequência se algo acontecesse. Sejam coisas simples, como se o que aconteceria se uma cobra mordesse a própria língua, ou até assuntos mais complexos como o que aconteceria se a Terra parasse de girar. É claro, por mais distantes da realidade que elas pareçam ser, perguntas como essas ainda permanecem nos instigando. É por esse motivo que o vídeo de hoje pretende te responder o que você sempre quis saber. E aí, preparados? Antes de começar, já vai deixando o seu laicão, se inscrevendo e ativando a notificação. Vamos lá! O que acontece se descongelar em uma pessoa depois de 100 anos? O que era uma ideia muito estranha antigamente, tem se tornado algo mais aceitável entre nós. Congelar pessoas para tentar ressuscitá-las no futuro. Mas, se a sua pergunta é, quais são as chances disso dar certo, as respostas não são boas. Diferentemente da ficção, como temos visto atualmente em algumas novelas, descongelar um corpo envolve vários problemas que ainda não foram solucionados. O primeiro deles são os cristais de gelo que serão criados internamente, podendo danificar os órgãos importantes do corpo. O segundo problema é que congelar um corpo o tornaria extremamente frágil, deixando a possibilidade dele quebrar enquanto está sendo descongelado. O terceiro problema, e talvez o maior, é reviver alguém. O processo de congelamento mantém em bom estado o corpo, mas ele ainda estará morto. Quantos balões que Alfred Rixon precisou? Se você já assistiu ao filme Up! Altas Aventuras, já deve ter passado pela sua cabeça a questão, é possível levantar uma casa com balões? Quantos balões seria preciso para isso? E você não foi o único. Alguns malucos ainda se arriscaram a viver essa aventura. Em um episódio da série How Hard Can Be, no canal National Geographic, cientistas tentaram levantar uma casa comum com balões, mas perceberam que isso é praticamente impossível no mundo real. Entretanto, eles conseguiram que o voo fosse possível, ao construir uma casa especial para isso, bem levinha. Com 300 balões de alta capacidade, conseguiram que ela ficasse a 3 mil metros do chão. Outro maluco foi Jonathan Trape, que também colocou uma casa, réplica da do filme, para voar com balões em um festival internacional de balonismo no México. Falando em casas reais, hipoteticamente, uma grama de hélio é capaz de levar uma grama de peso, ou seja, seria preciso entre 3 mil a 500 mil de balões para levantar uma casa. O que aconteceria se a terra parasse de girar? Imagine você estar dentro de um carro em alta velocidade e, de repente, ele parar bruscamente. As possibilidades de você sair voando graças à inércia são grandes, correto? A terra está em uma velocidade de aproximadamente 1.675 km por hora e iria subitamente para zero de velocidade. Comparando com a situação do carro, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que sairíamos voando para o espaço. Mas, ao contrário do que muita gente acredita, isso não aconteceria, já que a velocidade adquirida por nós ainda não seria o suficiente para vencer a atração gravitacional. O efeito da inércia seria, sim, capaz de derrubar várias construções aqui na Terra, tornando a tudo um verdadeiro caos. Além disso, falando do clima, teremos duas opções. Ou a evaporação intensa da água dos oceanos aumentaria o efeito estufa, fazendo com que a Terra tenha temperaturas altíssimas, ou então entraríamos em uma era glacial, graças ao grande acúmulo de neve no lado noite da Terra. Com esse caos, já dá para imaginar que praticamente todos os seres vivos seriam extintos, não é? Uma cobra pode se auto-envenenar? Ainda nas suposições malucas, mas que fazem sentido, será que uma cobra pode ser envenenada por ela mesmo? E se ela morder a sua própria língua? Talvez quando você ouviu alguém dizer, é, fulano provou do seu próprio veneno, deve ter sido a imagem de uma cobra picando a si mesmo que veio na sua cabeça. Mas, será que isso é realmente possível? Alguns cientistas foram em busca de uma resposta. O que descobriram é que o sistema imunológico das cobras produzem sim anticorpos para o seu próprio veneno, fazendo com que elas sejam imunes a ele. Porém, a probabilidade da cobra se auto-envenenar é praticamente impossível e morder a própria língua é mais improvável ainda. Primeiro, porque sua língua é muito fina. Segundo, porque o movimento é apenas para frente e para trás, não para a lateral, como a nossa. Para qual planeta ir no fim do mundo? Em 2012, um provável planeta muito parecido com o nosso foi encontrado, o Alpha Centauri BB. Ele era, para os cientistas, uma esperança de exploração pelos humanos, já que era o planeta mais próximo do nosso sistema solar. Porém, anos depois, a notícia não foi tão boa. O suposto planeta sumiu, ou na verdade nunca existiu, e foi apenas uma confusão por parte dos cientistas. Sem ele, quais seriam nossas esperanças? A descoberta de água congelada em Marte, e mais recentemente indícios de água líquida por lá, coloca ele como primeiro lugar para nossa próxima distante morada. A segunda opção mais próxima seria Vênus, mas não para vivermos em sua superfície, e sim na sua atmosfera, onde a temperatura e a gravidade são bem parecidas com a da Terra. Quanto tempo um frango vive sem cabeça? Antes de responder essa pergunta, precisamos te contar a história do frango Mike. Em setembro de 1945, o fazendeiro Lloyd Olsen e sua esposa Clara estavam matando frangos em sua fazenda em Fruita, no estado de Colorado. Até que algo inacreditável aconteceu. Um dos frangos, literalmente, se recusou a morrer, mesmo decapitado. Isso mesmo que você ouviu. Mesmo sem a cabeça, o frango Mike sobreviveu por 18 meses. De acordo com estudos, um frango pode permanecer vivo sem a cabeça por 15 a 20 minutos, aproximadamente. Isso acontece porque, diferente de nós, seres humanos, a maior parte do cérebro deles está na parte traseira do crânio, atrás dos olhos. Ou seja, ao ser decapitado, parte do cérebro ainda pode continuar lá, mantendo ele vivo. Além de todo o cuidado especial dos fazendeiros, o que fez com que ele vivesse por mais tempo foi que, durante o ataque, um coágulo de sangue se formou no tempo certo para evitar que ele morresse com um sangramento. Definitivamente, não era a hora daquele frango morrer. O que aconteceria se a Lua deixasse de existir? Muitas vezes, acreditamos que o Sol seja muito mais importante para a nossa sobrevivência do que a Lua. Mas, nos enganamos muito ao pensar assim. Você imagina o que aconteceria na Terra caso a Lua não mais existisse? A Lua tem forte influência sobre as marés. Caso ela deixasse de existir, o menor fluxo das marés faria com que muitas espécies que possuem ciclos de vidas que dependem delas, deixassem de existir. Fora isso, quem deixa a inclinação da Terra estável é a Lua. Essa inclinação é quem define as estações do ano. Sem a Lua, em um dia seria verão e no outro seria inverno. Além disso, com dias de aproximadamente 4 horas, você envelhecerá muito mais rápido. Já que seu metabolismo estaria mais acelerado, você teria 20 anos com um corpo de 60. Como seria o mundo sem seres humanos? Muito se fala sobre o mal que nós humanos causamos na natureza. Mas, você já imaginou como seria o mundo se os seres humanos deixassem de existir? Segundo Alan Weisman, os babuínos teriam grandes chances de dominar o planeta, já que eles possuem o maior cérebro entre os primatas. E esse domínio seria ainda mais fácil com as ferramentas que já deixaríamos prontas para o uso deles. O desaparecimento da raça humana também seria uma boa notícia para as aves, árvores e mosquitos que são mortos graças à urbanização humana. Já para os animais domésticos, seria uma péssima notícia, visto que não estão acostumados ao ambiente selvagem. Para os ratos também seria difícil, sem os lixos passariam fome. Piolhos também desapareceriam, já que são especialmente adaptados a seres humanos. O que acontece com uma abelha que pica outra abelha? Se a sua primeira pergunta foi se isso realmente pode acontecer, a resposta é sim. Uma abelha pode picar a outra. Ao contrário do que acontece quando uma abelha pica um ser humano, ela não morre ao picar outra abelha, já que isso acontece apenas quando ela pica carnes mais duras e densas como a do ser humano, fazendo com que rompa parte do seu abdômen. Ao picar outra abelha, ela escolhe uma parte mais suave, fazendo com que apenas a abelha que foi picada morra. E a que picou permaneça viva. O que acontece se você for enterrado vivo? Primeiro, vamos às informações. Um caixão padrão possui um pouco mais de dois metros de comprimento. Isso significa que ele dispõe de um volume total de aproximadamente 885 litros que estariam preenchidos com ar. Ao colocarmos uma pessoa em seu interior, diminuiria para perto de 820 litros. Por um corpo haver um volume de 66 litros. Isso tudo, cerca de 164 corresponderia ao oxigênio. E considerando que o enterrado mantém a calma e consuma meio litro de oxigênio por minuto, daria a ele um período de 5 horas e meia em média até que todo o oxigênio acabe. O problema seria que nesta situação dificilmente manter a calma seria algo fácil. Portanto, pelo nervosismo faria empregar um imenso esforço para tentar escapar consumindo o oxigênio mais depressa. Mas, o que fazer nesta situação então? Primeiramente, sabemos que manter a calma não será algo fácil, mas tente. Procure algo duro dentro do caixão, como um cinto, anel, relógio ou o salto do seu sapato. Em seguida, você terá que quebrar o caixão. Antes, não esqueça de pegar um lenço e colocar entre sua boca e nariz. para que a terra que cair não entre nestas regiões. Depois, é só realizar um esforço e você conseguirá sair de lá. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!